Fala pessoal, tudo na paz? Vamos conferir aqui como é que tá o Werner T, ou X-Hero, né? A nova variante aí do personagem Werner, que pra quem não sabe é o pai do Dio. Ele parece tá bem interessante aí como um grande guerreiro. A gente vai dar uma olhada aqui juntos, tá? Mas antes eu pedi pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. E esse vídeo na íntegra vai tá aqui no card pra vocês irem lá prestigiar. É um canal que sempre publica as gameplays quando sai aí dos bonecos T, os bonecos novos, as skins, enfim. É um canal que eu sempre confio, tá? Vamos dar uma olhadinha. Bem, gameplay aí na tela. O que ele faz já passiva, né? As skills eu vou ficar devendo, embora já tenha traduzido pela internet, né? Vamos deixar pra quando ele lançar o meu servidor global pra ele te conferir melhor, né? Mas eu quero ver a gameplay pura, eu quero ver os ataques, eu quero ver, ó, com a espada. Muito, muito maneiro, inclusive muitos não sabem mais a arma que o Werner usa. É a mesma do dia, né? Porque ela pode se moldar, né? De acordo com o seu usuário. Olha que interessante. Vamos ver, essa é a primeira skill, né? Olha que maneiro, cara. A arma vira meio que um chicote, né? Olha lá. Parece até um laranja de papada. Essa é a skill 2. Essa aqui deve ser a Shazer. Muito maneiro, cara. Muito bem feito. Caraca, ele tá com o visual muito irado, cara. Muito irado. Agora ele deve estar ativando o selo da alma, né? E aí varia um pouco os skills na ascensão, também. Muito interessante, cara. Nossa, mudou pra caraca. Olha a diferença. As skills mudam muito, cara. Caraca. Nossa senhora, mas mudou completamente, cara. Caraca, né? Olha isso. Ó, Uchi, Uchi. Ah, legal, legal, legal. Esperava um pouco mais, confesso, mas não é feia, não. É interessante. Ele só tá caramba pra tudo do outro lado. Muito legal, muito legal, muito legal. Bem, tá aí. Breve, simplesmente, essa é a gameplay do VNRT. Agora, né, vamos aguardar ele vir aqui o servidor global pra gente poder saber de fato, com calma, o que cada skill faz, o que a passiva faz, o que o selo da alma faz. E aí te dar uma olhadinha, o desempenho dele como um todo nas equipes ao longo do jogo. Tá bom? Espero que tenham curtido esse vídeo, esse conteúdo. Não deixe de avaliar, comentar e te ver na próxima oportunidade. Valeu! Tchau.